Música Gente, é direto da loja mais querida aqui de Porto Alegre Que eu estou falando, que é a Lobt Que fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro E é uma loja muito especial, muito especial mesmo Pra mim, assim, ó, é a loja mais amada aqui de Porto Alegre Por ela ser tão diferente, ser tão acolhedora E ter tanta coisa linda Então hoje a gente vai dar um passeio por aqui Pra vocês conhecerem um pouquinho do conceito da loja E a loja, ela é toda segmentada por cores, por tipos de materiais Então é muito fácil da gente achar Gente, a Lobt também conta com peças de design Peças assinadas Olhem o que é essa poltrona aqui, se não é maravilhosa Tem bandejinhas, porta-retratos Aqui, ó, toda a linha de velas da Voluspa Que a gente ama e que a qualidade, ela é incontestável Olhem que são as bandejinhas, gente Olhem essa frateira aqui, bem retrôsse Não é a coisa mais linda Essa aqui eu tenho uma igual na minha casa, só que verde E que eu coloco em cima da mesa da cozinha Eu acho ela muito incrível Olhem aqui, gente, o que são as peças Tem esses puffs aqui, diferenciados Olhem essas peças aqui, que lindas Vamos aqui pro preto e branco Aqui a gente passou pelo verde também E tem cílios de cozinha, vocês não têm noção Olha aqui Se isso aqui não é um charme, gente Olhem isso aqui Se não é maravilhoso Olha aqui essa mesa posta Se não é um doce Então peças muito, mas muito diferentes Eu quero mostrar pra vocês também os pratos de parede Que estão tão em alta E olhem aqueles lá pra gente pendurar Bolsa, guarda-chuva Olha aqui, ó Aqui na Lovit também A gente pode fazer eventos, pode fazer um aniversário Até casamento, gente E ter esse espaço aqui, ó Do café é lindo de morrer Tem também um espaço externo Então a Lovit também faz eventos Faz aniversários, reuniões E ela tá aberta todo dia Pra receber a gente pra tomar um café E no sábado, aquele brunch De babá, de maravilhoso O brunch é das 10 até as 2 da tarde Ele sempre enche as ruídas São muito gostosos Como tudo que tem aqui dentro Hoje a gente deu um passeio E eu espero vocês aqui Pra conhecer pessoalmente essa loja tão querida E eu espero vocês aqui